Sobre essa sequência do Atlético de três jogos sem BC, se isso traz uma carga para o jogo contra o Fluminense no domingo? Eu acho que não, não é preocupante porque a equipe vem jogando bem, na verdade estamos criando várias ocasiões, não estamos fazendo, mas eu acho que o preocupante era não criar, nós estamos criando, estamos jogando para frente e uma hora a bola vai entrar, o importante é que estamos mais próximos de ganhar os jogos do que perdê-los, então temos que seguir assim e ver se esse domingo a gente consegue meter algum gol mais do que o Fluminense e ganhar o jogo. Eu concordo com o pensamento do Fabiano, acho que a probabilidade de nós ganharmos jogando bem é muito maior do que quando jogamos mais ou menos ou jogamos mal, como todos sabem o último jogo nosso foi um espetáculo, jogamos muito bem, o adversário teve só duas ou três chances se eu não me engano e conseguiram fazer um gol numa jogada de bola parada, acho que a nossa equipe está no caminho certo, logicamente que temos que respeitar a equipe do Fluminense que tem jogadores de qualidade, mas a gente vai jogar em casa com o apoio do torcedor e a gente tem tudo para sair com a vitória. Bom dia, Jonathan, agora como você vê essa renovação de contratos, você teve algumas lesões esse ano, como você projeta a sequência do ano até o próximo ano? E para o Fabiano eu queria perguntar sobre dois jogadores, o Lucas Fernandes para esse jogo você conta pela questão física e contratual, e o Eduardo da Silva agora, depois de você ter colocado o G2, a torcida passou a perguntar do Eduardo da Silva, como que está a situação desse jogador? Você vem relacionando ele, mas não vem utilizando, quais são os seus planos para ele? Estou feliz com a renovação de contrato, esse era o meu objetivo, nós vínhamos conversando desde julho sobre essa ideia de renovar o contrato, eu estou bem aqui, estou feliz, o clube me proporciona uma estrutura que faz alongar ainda mais a minha carreira, sobre as lesões, eu acho que isso são coisas naturais que acontecem no futebol, eu não sou mais um garoto, e não sei se vocês têm os números aí, mas dos 11, dos 32 jogadores do elenco, eu sou o 11º jogador que mais jogou, e eu não conto o estadual, porque o estadual foi disputado com a Sub-23, e eu acho que eu fiz quatro partidas, sendo que a última partida diante do Londrina, mesmo se eu não tivesse machucado, eu não teria ido, porque jogou com a equipe Sub-23, então eu acho que o meu percentual de jogos, a porcentagem de jogos que eu fiz este ano está na média, ainda tem alguns jogos para acontecer, ao contrário de outros clubes, eu sei o porquê que eu me machuquei, e eles aqui sabem também, e a gente, sabendo disso, vamos estar trabalhando para que não aconteça mais. Sobre eu, antes, lançando uma ajuda aí ao Jonathan e aos meus jogadores, eu acho que esse calendário brasileiro, com pouco tempo de pré-temporada, o normal é que os jogadores se lesionem durante a temporada, então eu acho que o Jonathan, como os outros, se lesionaram, muito por culpa da pouca preparação que tiveram na pré-temporada, e depois com muitos jogos que temos. Sobre esses dois jogadores, os dois jogadores ontem não treinaram, vou ser sincero, não treinaram, são dois jogadores diferentes, logicamente, por isso que estão aqui, o Eduardo já jogou comigo, ele também não jogou, e o Felipe também já jogou comigo, não jogou, e depende dos treinamentos, os treinamentos servem para algo, os treinamentos servem para o treinador ver as sensações e jogar, eu acho que a equipe está jogando bem com o Eduardo e com o G2, a equipe está jogando com eles bem e sem eles bem, então eu acho que o importante é o clube, o clube está por cima de qualquer jogador, coloque quem entre, quem seja ali, tem que corresponder, dá a sua melhora, e o que não interessa é o G2, o Eduardo, o Fabiano, o Jonathan, o que interessa é o clube ganhar jogos para estar mais lá em cima possível da classificação, mas são grandes jogadores, isso não tenho dúvida, não treinaram ontem, dependendo desses dois treinos de hoje e amanhã, para saber se posso contar com eles, mas para mim é um jogador, são dois jogadores grandíssimos, como outros temos aqui. Bom dia. Fabiano, o que muda no teu time sem a presença do Guilherme no meio campo? Olha, eu não sei, eu sei que ele dá um toque de qualidade, mas aqui não vou estar levantando a ausência do Guilherme, eu tenho que confiar nos que eu tenho aqui, eu acho que estão aqui porque tem qualidade, já demonstraram a qualidade, jogam no Atlético porque são jogadores de grandes equipes, e o Guilherme não jogando, infelizmente não pode jogar, mas eu não estou preocupado porque temos outros grandes jogadores aqui que podem supli-lo tranquilamente, e a vida do treinador é isso, sempre estresse, sempre tem um machucado, um cartão que não possa jogar, mas a vida do treinador é isso, tem que saber sobrepor isso e fazer um melhor time, um melhor 11, para corresponder no jogo difícil contra o Fluminense. A mesma pergunta, por gentileza, para os dois, nesse Campeonato Brasileiro há um índice alto de vitórias dos visitantes, maior do que em outros anos, e o próprio Atlético, se comparado com ele, ano passado perdeu apenas uma partida em casa, o campeonato todo, esse ano em 11 jogos na Arena foram 4 vitórias, vocês sentem realmente que, não só para o Atlético, mas para todos, a situação está um pouco diferente nesse quesito esse ano, e o que pega mesmo na hora de jogar em casa e ter que propor o jogo e buscar a vitória? Na minha opinião, as equipes que vêm jogar contra o Atlético ou outras equipes que vão jogar fora vão com uma ideia mais defensiva, procurando explorar os contra-ataques, porque sabe que a equipe que joga diante do torcedor tem que se expor mais, procurar o gol o tempo todo, porque senão o torcedor vai, porque senão o torcedor fica chateado e pede outros jogadores que estão na reserva para entrar, e eu acho que a tendência é essa. Eu já vi várias entrevistas do Fabiano e eu acho que a nossa equipe tem que se comportar igual dentro e fora de casa. A gente sabe que muitas coisas acontecem quando se joga fora de casa, tem uma pressão muito maior, às vezes os jogadores da equipe adversária estão um pouco mais motivados do que o normal, mas eu acho que isso é a tendência do futebol, não só aqui no Brasil, mas no mundo em geral. Eu acho que a nossa equipe tem que se comportar dentro e fora de casa da melhor maneira possível, procurando propor o jogo também, não deixando os jogadores adversários muito livres para receber a bola, girar e fazer um dois, partirem para cima da nossa equipe, e quando a gente tiver a posse de bola, a gente procurar envolvê-los e tentar surpreender o mais rápido possível para talvez conseguir o gol. E assim, acho que as oportunidades vão ser cada vez mais claras. Eu acho da mesma maneira, meus companheiros de profissão, os treinadores aqui no Brasil se trocam cada mês, então preferem jogar um pouco mais fechando a casinha do que propor um jogo em alguns jogos. Cada um tem a sua maneira de pensar. Aqui no Brasil é muito complicado ser treinador, e os treinadores que estão aqui estão demonstrando a sua qualidade. A minha maneira de pensar é, se eu propor o jogo, se eu buscar o jogo e se eu jogar bem, vou estar mais próximo da vitória. Às vezes se consegue, às vezes não, porque o gol se paga com muito dinheiro. Você já vê o preço do Neymar, do Messi, do Cristiano. Propor no jogo, chega para mim mais fácil a vitória, às vezes consegue não, mas é a história do futebol. Às vezes uma equipe que se defende todo o tempo, que tem meia ocasião, consegue fazer um gol e segurar o resultado, depois começa o antejogo, então eu acho que para o futebol melhorar, eu acho que os árbitros têm que deixar correr mais o jogo. No jogo passado, nós vimos que se jogou pouquíssimo, e o pouco que jogou, acho que quem jogou foi o Atlético. Então, temos que ver isso também fora do campo, melhorar a maneira de comandar os jogos, para que haja mais espetáculo e que voltem mais torcedores aos estágios, porque estamos vendo muito pouco futebol, mas também alguns por excesso de jogos, e outros por trocarem muito os treinadores. Então, a gente começa a guardar a casa e propor menos futebol do que é necessário. Fabiano, queria saber qual você acha que vai ser a maior dificuldade do Atlético no domingo contra o Fluminense. E, Jonathan, a pergunta que o torcedor atleticano quer fazer, vai ter lei do ex no domingo? Espero que sim, espero que eu consiga fazer um bom jogo. Primeiro, eu tenho que esperar a escalação do Fabiano, para saber se eu vou jogar ou não. Mas, caso eu venha jogar, eu vou procurar fazer um bom trabalho. Eu acho que, independente daquele que faça o gol, o importante é a vitória do time. Logicamente, se eu fizer um gol diante da minha ex-equipe, eu vou comemorar, até porque eu respeito muito o Atlético, respeito os torcedores que estão no estádio e vão para nos apoiar. E o mais importante de tudo é a vitória. Olha, eu acho que o Fluminense é um todo, uma equipe forte que sempre foi, com o Abel mais ainda. Eu fui jogador do Abel Braga. É um treinador que propõe o jogo. Vamos ter muito mais dificuldades contra o Fluminense que tivemos contra o Curitiba, porque é uma equipe que não fica defendendo, sempre quer a bola, quer atacar. É uma equipe que sempre faz gol. Então, acho que vai ser um jogo bonito. Espero que o Atlético saia vitorioso, mas é um jogo muito complicado e a dificuldade que vai ser é de um grande treinador que sabe montar uma equipe forte do outro lado. e o Fluminense é um todo com grandes jogadores que nos vai complicar a vida, mas com a ajuda da torcida e jogando dentro de casa, vamos tentar superá-los. Fabiano, o Atlético não vence a três jogos e tem uma sequência de confrontos diretos agora. Você até falou que o Atlético está jogando muito bem, mas o que o Atlético precisa fazer de diferente ou manter, fortalecer para acabar com essa sequência de resultados? Eu acho que o Atlético tem que manter o nível que tem jogado, jogado bem, para cima, para frente e depois quando chega na cara do gol ter um pouco mais de sorte ou tranquilidade de empurrar lá para a rede, do contrário. Eu acho que a proposta é essa, a equipe vem jogando bem, tem que seguir jogando bem, demonstrando que quer ganhar o jogo e depois a ver se temos um pouco de sorte ou tranquilidade, como queiras, chamar para para ganhar os jogos que estamos merecendo, mas não estamos conseguindo ganhar. Fabiano, o Lúcio retornou de lesão, você o escalou na última partida e eu lembro que você já tinha falado em uma oportunidade que o Lúcio é muito importante para o seu time, até uma espécie de treinador dentro de campo. Qual a importância do Lúcio nessa formação de equipe que você considera a ideal e a titular e para o Jonathan também qual a importância de se ter uma referência como o Lúcio atuando ao lado de vocês? O Lúcio é um jogador experiente que passou por grandes clubes, tem vários títulos na carreira, disputou campeonatos importantes e, se eu não me engano, está entre os jogadores mais experientes do time. A importância que o Fabiano falou do Lúcio eu concordo, porque é um jogador que vive muito bem em futebol e passou por circunstâncias e por alguns jogos que outros jogadores que estão aqui não passaram. A influência dele, a pessoa dele, a presença do Lúcio dentro de campo com certeza é muito importante. A gente sabe que tem outros jogadores de qualidade no elenco que são jovens, que é o caso do Rosseto e outros mais, que não me cabe ficar falando o nome aqui agora, mas a escolha é do Fabiano. A gente sabe que se o Lúcio joga com certeza a equipe ganha em experiência, ganha em qualidade, taticamente é um jogador que posiciona muito bem, um jogador que consegue também sair para dar esse bote lá na frente no adversário, para estar pressionando. No meu ponto de vista, o Lúcio é um jogador essencial para a nossa equipe, mas, como eu disse, é o treinador que escava. O Lúcio vocês já conhecem, é um grande jogador, é um jogador que deu referência a nossa. Às vezes eu coloquei, às vezes eu deixei ele fora, como eu disse, faltam dois treinos, já veremos qual a proposta que vamos ter para esse jogo. A proposta é a mesma, mas pode ser com jogadores diferentes, porque temos alguns problemas, mas o Lúcio é um grande jogador, como o Jonathan, como os demais que estão aqui, porque estão aqui, é porque estão em uma equipe grande e já demonstrados a sua covalia. Então, acho que elogiar muito demais é debilita e o Lúcio, ele sabe da importância que tem para o time, como o Jonathan e o Thiago ou outros mais. Fabiano, você citou até que já foi treinado pelo Abel, gostaria de saber quando foi que você foi treinado por ele, o que você se recorda do Abel como treinador e o que representa para você, agora você está de volta ao Brasil depois de um longo período, fazer esse confronto Atlético e Fluminense, você no comando do Atlético e ele no do Fluminense. O Abel para mim é uma referência como o Paulo Autori, eu acho que os dois, tem o Leomir também que é um auxiliar dele que eu também gosto muito, é uma pessoa excelente. Na verdade que é um prazer tê-lo. O Abel quando eu era júnior do Botafogo me levou para a equipe principal depois de 2001 quando eu voltei para o Botafogo trabalhei com o Paulo depois trabalhei com o Abel também só tenho palavras de elogio e são referências para mim esses dois e na verdade que é um prazer espero que ele saia triste depois do jogo mas eu quero dar um grande abraço porque é uma pessoa que sensacional e é uma pessoa que sinceramente no mundo do futebol há muitos comentários mas do Paulo e do Abel acho que nunca escutei uma palavra negativa sobre essas duas pessoas então na verdade que eu tenho como conferências e espero que eles tenham muita saúde muitos triunfos depois do domingo principalmente Adriano só uma dúvida o Paulo André está à disposição vai depender dos treinos claro nos faltam dois treinamentos o Paulo André também é um dos que não treinaram ontem temos treino hoje e amanhã para para ver um 11 melhor para tentar superar uma grande equipe como o Fluminense comandada pelo Abel para ver o Fluminense e amanhã o Fluminense vai depender dos treinos e amanhã o Fluminense A CIDADE NO BRASIL